Meditações de Santo Afonso Maria de Ligório Bispo e Doutor da Igreja Coração aflito de Jesus, consolado pelo zelo das almas Décima quarta semana depois de Pentecostes O Senhor Deus será consolado em seus servos 2 Evangelho, segundo São Marcos, 7,6 Sumário A causa única da aflição do coração de Jesus é a perdição das almas que o trajam em vez de o amar, por conseguinte, a consolação que ele requer, é que procuremos ganhar-lhe as almas Esforcemo-nos, pois, por consolar este coração amabilíssimo, e se mais não pudermos fazer, roguemos-lhe que envie à sua Igreja ministros zelosos Roguemos-lhe muitas vezes pelos pobres pecadores, em particular pelos que estão em agonia e têm de morrer hoje 1 – Feliz o cristão que, compadecendo-se das penas de Jesus, procura também aliviá-las A causa única das aflições deste coração amabilíssimo é a ingratidão dos homens e a perdição das almas que o trajam em vez de o amar, por conseguinte, a consolação que ele requer, é que procuremos ganhar-lhe as almas. E a perdição delas que lhe arrancou tantas lágrimas, é para resgatá-las, que deu seu sangue. Aquele que salva uma alma, enxuga de alguma sorte as lágrimas de Jesus e impede que seu sangue seja derramado em pura perda. Nem se diga que isso é ofício somente dos sacerdotes, porquanto quem fala assim prova que bem pouco amor tem a Deus. Se der uma matiz, rapidionis a amor endei. Se amas a Deus, dizia Santo Agostinho, atraí todos ao amor de Deus. E Jesus mesmo, aparecendo a venerável Soror Serafina Capri, lhe disse. Ajuda-me, por tuas orações, a salvar as almas, ó minha filha. Persuadamo-nos de que todos os discípulos do coração de Jesus devem zelar pela sua honra, e os que não o fazem deverão um dia, como dizia Santa Maria Madalena de Paz e, dar conta a Deus de tantas almas, que talvez não se houvessem condenado, se as tivessem recomendado a Deus em suas orações. Portanto, na oração mental, na ação de graças depois da comunhão, na visita ao Santíssimo Sacramento, não deixemos nunca de recomendar a Deus os pobres pecadores, os infiéis, os hereges e todos os que vivem longe de Deus. Oh! Quantas almas devem sua conversão menos aos sermões dos pregadores do que às orações das almas fervorosas? Considerando que pelos sacerdotes vêm ao povo a salvação ou a perdição, a benção ou a maldição, roguemos ao mesmo tempo e com insistência a Deus, que envie à sua Igreja ministro santos que, com verdadeiro zelo, atendam à salvação das almas. 2. O zelo pela salvação do próximo deve também estimular-nos a abraçar a devoção ao coração agonizante de Jesus. Ela tem por objeto, primeiro honrar o Sagrado Coração, que durante toda a sua vida sofreu grandes penas interiores pela salvação das almas, em segundo lugar, obter pelos merecimentos daquela longa agonia, uma boa morte para tantos milhares de pessoas que todos os dias morrem no mundo inteiro. Aí! Quantas dentre elas não se acham em pecado mortal? Para não descerem ao inferno, precisam tão somente de uma confissão bem feita ou de um ato de contrição perfeita. Pede, pois, ao coração agonizante de Jesus que lhes conceda uma destas duas graças, e pede-as sem demora, cada dia, porque amanhã será talvez tarde e não o poderás mais fazer a tempo. Se com esta prática salutar conseguires cada dia a salvação de uma só alma, no fim do ano já terás salvado 365 almas e em 10 anos 3650. Que belo apostolado! Que coroa de glória para a eternidade! Não te contentes de praticar tão bela devoção só por ti, mas espalha em tua família, na tua comunidade, entre teus amigos. Com isso consolarás grandemente o coração aflito de Jesus, atrairás sobre ti as suas bênçãos especialíssimas e virá o dia em que também se rezará por ti, quando tiveres entrado em agonia. Ó, que consolo nesses últimos, terríveis e decisivos combates! Ó clamentíssimo Jesus, que ardeis em tão abrasado o amor das almas, suplico-vos, pela agonia do vosso sacramentíssimo coração, e pelas dores da vossa Mãe Imaculada, purifica em vosso sangue todos os pecadores da terra que estão em agonia e hoje mesmo devem morrer. Assim seja. CORAÇÃO AGONIZANTE DE JESUS, TENDE COMPAIXÃO DOS MORIBUNDOS LOUVADO SEJA NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SALVE MARIA VIVA CRISTO REI SENHOR, DAI-NOS A FORTALEZA DOS MÁRTIRES SÃO PIO X, ROGAI, POR NÓS! VIVA CRISTO! VIVA CRISTO! Amém.